Ó, o tema do vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje é assim Relógio Distorção do espaço-tempo? Do tempo? Dilatação do tempo Luz Lanterna Tempo Mais uma vez, ó Tempo Clareando o tempo Dando luz ao tempo Medindo a velocidade da luz Ah Essa foi fácil, você que... Eu sou o Rubinho, astrofísico Se você acabou de conectar, você caiu nos astrotubers Seja bem-vindo Você já se perguntou como eles conseguem calcular a velocidade da luz? Pois é, no vídeo de hoje eu vou explicar isso pra vocês Vai ser demais Então bora pro vídeo O que a sua irmã fazia? O que o seu irmão fazia pra ter um salto da luz? Ela vai ficar brava Eu vou falar isso da gente A gente não revela quem é Fala quem é Quando era pequena Ela desligava o interruptor da luz Aí ligava e vinha correndo pro centro Pra ver Pra chegar antes da luz Pra chegar antes da luz Essa era O que você tá fazendo? Aí ela ficou com vergonha e parou Eu não tinha essa gana assim De chegar na velocidade da luz Mas eu tentava chegar Apertar o interruptor E achar um momento do meio luz Que começa a acender a luz Sabe? Porque você aperta Acende Desliga Será que eu consigo chegar num ponto Que começa a acender a luz Tipo Eu consigo uns 50% de luz? Então eu ficava tentando Não tinha um dimmer Pra fazer isso Não tinha Não tinha um dimmer Eu achava que era possível Bom Mas voltando ao vídeo Chega de história Bom Como eu falei Vamos falar um pouco sobre a velocidade da luz E é meio óbvio que não foi descoberta agora A velocidade da luz Lá pelo século XIV e XV Eles tinham uma ideia de velocidade da luz infinita O que não é muito longe da verdade A velocidade da luz é muito alta E aí pra eles As medidas deles não conseguiam detectar Então pra eles Podia ser infinito A gente nunca encontra nada mais veloz que a luz Então a gente pode supor que a luz tem velocidade infinita É tipo aquele videogame Que você tá enfrentando um chefão E você não consegue derrotar ele E se pergunta Será que a vida dele é infinita? Mas o Galileu O conhecido Galileu Ele tinha uma ideia de que a luz podia ser finita E se ela é finita A gente consegue calcular a velocidade dela Aí ó Você sabe como é que o Galileu Descobriu a Calculou a velocidade da luz? Sabe? O Galileu não O Galileu é o Galileu Ele calculou a velocidade da luz O Galileu Ele fez o seguinte plano Ele colocou um assistente Numa montanha A dois quilômetros de distância dele E ele ficou numa montanha E aí ele falou Ó o seguinte Eu vou ligar aqui a lanterna da montanha Quando você vê a lanterna aí Você liga a sua Então quando eu me ver A sua lanterna Eu ligo minha lanterna Bato o tempo E aí quando você acender a sua Eu fecho o tempo É só dividir por dois É o tempo A velocidade da luz Certo? Perfeito Não é? E isso era meio óbvio Porque tipo assim Na verdade o Galileu Ele falava que a luz era finita Ele falou Bom, se a luz é finita Então mede aí parça Se você não é bom Se você não tá falando que ela é finita Então mede aí Então ele tinha que medir Aí ele falou Mano, então vou fazer isso aí pra medir É meio óbvio que a gente tinha um problema Da reação humana Ele conseguiu medir o tempo de reação Do funcionário dele Porque dois quilômetros não é lá Essas coisas Então o cara ligava lá Falava assim Você imagina Eu imagino o cara lá O assistente dele Lá com a luz na montanha Será que o Galileu já chegou lá? Nossa né O dia tá quente Amor de Deus Ai ele ligou, 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 ligou Caramba, caramba Consegui Liguei Eu não sei como é que foi feito Olha Tô metendo a luz na cara de todo mundo Como é que desliga essa luz agora? Não desliga mais Ó Agora liguei Pronto Desliguei Cara, bem complicado assim Determinar a velocidade da luz A gente pegava a reação humana Mas o Galileu Ele chegou à conclusão De que a luz Possivelmente Tinha uma demora Assim, demorava pra fazer esse trajeto Dez a menos cinco segundos Então é 0,000000 Vou colocar aqui Numa caixa de texto aqui Dez a menos cinco Ele falou assim Que infelizmente Ele não tinha tecnologia suficiente Pra medir isso Então ele não chegou A uma conclusão aceitável Ele falou assim Não consigo Não conchego Mas eu acho que deve ser Em torno de dez a menos cinco Pra eu não conseguir detectar Então tem que ser bem pequeno O tempo que demora Da luz Indo pra uma montanha E outra Então ele falou Não vai dar, gente Não vou conseguir Acabular a velocidade da luz Pois é Aí a gente chegou Num cara que realmente Conseguiu medir a luz Na verdade Ele é considerado O primeiro cientista Que conseguiu medir A velocidade da luz O nome dele É o Laos Homer Eu Hoemer Como ele é dinamarquês Ele tem um alfabeto Meio estranho Assim, né Eles usam um alfabeto Bem estranho Então eu não sei pronunciar Corretamente Mas o que eu vou ler Lendo Pode ser aceitável Falar Hoemer Hoemer Enfim Olaos Hoemer Ola Hoemer Hoemer Esse nome aqui Aliás Teve um vídeo Que eu falei Sobre jogar no Google Algumas coisas Pra ver a reação Do Google O Laos Ele tem um doodle Só dele Então dá pra você jogar No Google Eu vou deixar o link Aqui também Na descrição Você entra lá No link E aí você cai No doodle Olaos Vai ser demais Quer dizer É meio Não Eu menti Não é demais Assim É um doodle Só de homenagem Assim Mas é legal Ele ter um doodle Dele Mas olha que demais Que ele mediu A velocidade da luz Que eu achei isso Incrível Ele estava observando Os eclipses Da lua de Júpiter Então ele estava vendo O momento que a lua de Júpiter Passava entre Entre a terra E Júpiter E aí ele calculou Os eclipses Pensando na mecânica Mas ele percebeu Que dependendo da época do ano Esses eclipses atrasavam Então ele tinha uma época Em que ele observava Ele tinha lá a data marcada Que ele calculou bonitinho E olhava lá E falava Pô O eclipse era pra acontecer agora Eu errei E aí ele ficava calculando E tinha épocas do ano Que ele dava certo Ou ficava um pouco mais à frente Ele falou Mano O que está acontecendo? Aí ele percebeu Óbvio Se o planeta terra Ele se desloca Em torno do sol Vai ter momentos Que o planeta terra Está mais perto de Júpiter E tem momentos Que o planeta terra Está mais longe de Júpiter Quando estava mais longe de Júpiter O eclipse atrasava Por quê? Porque a luz Demora pra chegar Genial Quando ele estava perto de Júpiter Quando ele estava mais perto Era mais rápido Porque a luz chega na hora Tipo Chegava mais rápido Chegava na hora certa Genial Então o que ele fez? Ele podia fazer inúmeras medidas Dos eclipses E aí dependendo Ele calculava o tempo Que ia acontecer esse eclipse E o tempo que passava a mais Ele sabia que era o tempo da luz Indo e voltando Então ele podia fazer inúmeras medidas E obter o melhor tempo Do caminho da luz Porque ele sabia a distância Da terra pra Júpiter Qual o valor que ele obteve? Foi perto? Ótima pergunta Essa soa perfeita pergunta O valor que ele chegou Foi 200 mil quilômetros por segundo Que é muito perto do que era Pra quem não tinha a velocidade da luz Pra quem não sabe Eu vou No final do vídeo Eu vou colocar aqui o valor Que a gente tem hoje Considerado a velocidade da luz Mas ele chegou ao valor De 200 mil quilômetros por segundo Que pra quem não conseguia medir Foi fantástico Não é bem o valor Tá meio errado Mas eu achei Um valor bem próximo Tá na mesma ordem de grandeza Falta só 100 mil Pra chegar em torno de 300 mil Que é a velocidade da luz Depois do Olaus Teve inúmeras pessoas Que desenvolveram métodos Pra tentar calcular a luz De maneira mais eficiente Existem várias Você pode consultar a internet Vai ver inúmeros experimentos interessantes Assim Eu gosto de um Que por exemplo Foi de um cara chamado Armand Hippolyte Fiseu Que foi um cientista Que ele acabou criando Um sistema meio complicado Pra determinar A velocidade da luz Mas Ele conseguiu Olha que muito louco O que ele fazia Era pegar uma roda Dentada Com um buraquinho Então ele fazia A roda girar E uma luz Passar por esse buraquinho Então a luz Passava nesse buraquinho Refletia num objeto A 8 quilômetros de distância E voltava Pra esse anteparo Só que ele tava Ele viu o anteparo Colocou o anteparo Atrás dessa roda E significa o seguinte Que pra luz O anteparo atrás da roda Receber a luz que passou Esse objeto Ele tem que girar A tempo De chegar a luz Quando ela voltar Então ele fazia a luz E emitia a luz Pá A luz passava Enquanto isso aqui Tava girando Se a luz chegasse E isso aqui não girou Na mesma velocidade Que é o tempo Da ida da luz Pra 8 quilômetros E voltava Ele batia aqui Então eu não via A luz voltando Se eu conseguia chegar Na velocidade Se eu colocava A minha rodinha Pra rodar Na velocidade certa A luz passava Pelo buraquinho Então aí ele mediu A luz Achei fantástico Eu fiquei pensando Na verdade Que ele primeiro Quando falaram Quando eu vi Esse periço Eu falei Nossa então tem que ser Muito longe Porque tem que dar tempo A gente não vai conseguir Criar uma roda Que tenha Que gira Na velocidade da luz Qual é a chance Que a gente tem Fazer um anteparo Ele bater Uma coisa muito longe Pra gente diminuir A velocidade da luz Diminuir o tempo De reação Pra eu conseguir Rodar essa roda Antes que a luz volte Assim E olha só E ele tentou Várias vezes Aí ele falava Assim Não Preciso de uma coisa Mais longe Preciso de uma coisa Mais longe Mais longe Mais longe Mais longe Chegou a 8 quilômetros E aí ele precisava De uma roda Girando Loucamente E aí Que tivesse um dimmer Pra ele poder Aumentando a velocidade Da roda E aumentando Pra ver A velocidade da luz E aí ele chegou Numa velocidade aceitável E conseguiu ver a luz Passando Olha que louco Eu achei Ó E o valor Que ele chegou Foi 315 mil quilômetros Por segundo Mais do que a velocidade Mais Mas ele tá mais perto Do que o Olau Porque o Olau Bateu 100 mil Pra baixo Ele bateu 15 mil Pra cima Tá legal Não tá Não tá Eu achei Fantástico Eu achei esse experimento Incrível Quando é que a gente vai fazer ele Precisamos de você A 8 quilômetros A gente tem que começar Com Galileu Então eu vou subindo aí Vou ficar aqui Eu fico aqui Você vai a 2 quilômetros Com uma lanterna A gente se fala Tá Beleza Combinado Pega aqui a lanterna Te vejo daqui a pouco 2 quilômetros Depois você vai pra 8 E a gente vai fazer Esse experimento A rodinha Oi Berê Faz isso aí Cara Berê ia adorar Fazer isso aí Com certeza A gente queria A gente tava querendo Fazer um experimento De medir a curvatura Da terra Usando aquele velho Método De ver a luz Mas aqui em São Paulo A gente não tava conseguindo Os pontos distantes Suficientes Pra gente conseguir Medir a curvatura Mas enfim né Tinha tipo A gente chegava assim Um ponto bonitinho Distante Caia num lugar Que não dava certo Mas enfim A gente vai conseguir Uma hora Então como eu falei Hoje a gente tem Inúmeros experimentos Que conseguiram dados melhores Que a gente foi evoluindo Eu vou deixar também aqui Vou pôr uma tabela Pra vocês Que é uma tabela Mais ou menos De alguns nomes De grandes cientistas E os valores Que eles chegaram Da velocidade da luz Hoje em dia A gente pode fazer Isso com laser A gente tem Detectores fabulosos E a gente também Pode usar o laser Pra fazer Medir a velocidade Do caminho dele Então coisas mais simples Inclusive Como a gente sabe A distância da terra A lua A gente pode até Usar a lua Pra medir A velocidade da luz Assim a lua Tem alguns refletores Lá Você pode emitir Um laser daqui Batendo o refletor Da lua E voltar Ah tá Mas eu não acredito Que a lua Tá tão distante Então tá bom Então você vai estar Descobrindo uma outra Velocidade da luz Se a lua estiver pertinho Dito que você tá a luz A velocidade da luz É muito maior Exato Que a gente tem Os refletores lá Acredito que o homem Não pisou na lua Mas a gente tem Os refletores lá Que provam Que o homem pisou na lua Então a gente pisou na lua Assim gente Sinto muito Sei que muita gente Não gosta Mas aí você vai falar assim Qual é a velocidade da luz Hoje Hoje é a velocidade da luz Que a gente considera A oficial Na astronomia A gente tenta arredondar Sempre pra 300 mil Porque é muito próximo De 300 mil Mas na verdade É 299 mil 792,458 km por segundo Essa é a velocidade da luz Mais próxima Eu prefiro usar C Muito mais fácil Arredondo Na minhas contas Sempre pra 300 mil Tá ótimo 300 milhões né Pra colocar em metro E tá beleza Olha que legal Então olha só A gente media A velocidade da luz Desde Galileu A gente já tinha uma ideia Da velocidade da luz Aqui foi o Olaus Que foi o cabra Fez a primeira medida Correta Mas desde aquela época Galileu começou a ver Que dava pra medir A velocidade da luz E aí Gostou do vídeo? Tem mais perguntas pra fazer? Comenta aqui embaixo Não esquece de mandar aqui Falando como tá o clima Aí na sua região Porque ajuda o algoritmo Assim Vocês comentando O algoritmo fica feliz com a gente Lembrando que o AstroTubers É feito pra sonos profissionais Pra gente continuar Nosso trabalho A gente precisa Da ajuda de vocês Então se vocês puderem Se inscrevam Aperta o sininho Dá um like Joga esse vídeo lá No grupo da família Se você quiser ajudar Mais a gente Aqui ó Tem um QR Code Aqui é só mandar Aqui pra nós Qualquer valor Que tocar no seu coração Ou então Se você não é um apoiador Do canal Os apoiadores São bem recepcionados Pra gente sempre Ganhando inúmeros privilégios Fantásticos Caso você queira Também patrocinar O nosso canal Aqui Fazer uma publicidade Aqui tá o nosso e-mail Aqui é só mandar pra nós E a gente fica feliz Bom Acho que eu falei tudo né Então dito isso Se você quiser saber mais Sobre astronomia E ciência em geral Na velocidade da luz Se inscreva no nosso canal Não pera 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 Agora é o final do vídeo A gente tá tentando Motivar a galera De ir até o final do vídeo Então ao final do vídeo A gente conta uma coisa interessante Aqui que nós vamos contar A idade da pantera A idade da nossa gata A idade dela Não tem nada a ver Isso não é nada interessante É eu não pensei nisso Antes do vídeo Eu devia ter pensado Quantos bonequinhos você tem? Eu tenho muitos bonequinhos Mas eu não tenho tantos Assim Tem gente que tem mais bonequinhos Mais que 100 São hominhos São action figures Acho que é mais que 200 Eu não sei Precisava pensar Eu vou pensar Vou contar E eu vou colocar aqui Numa caixa de texto Aqui Mas não é tanto assim Os bonequinhos que eu tenho Eu tinha mais Bem mais quadrinhos Eu tinha uns 5 mil quadrinhos Mas aí eu tive que Eu passei Fiz doação Fiquei só com os filé mignon Enfim Esse final do vídeo Ficou ruim Fim da cena Fiquei só com os filé mignon Fiquei só com os filé mignon Fiquei só com os filé mignon